É isto aqui o maior Burger King de Inglaterra, que temos aqui à nossa frente desde 1954, vamos ver aqui ao Burger King. É ver lá aí. PELOS GLORIOSOS MORTOS AQUI ESTO MONUMENTO Portanto pessoal, o número 10 Onde viu o Primeiro Ministro ali Está vedado Mulheres da 2ª Guerra Mundial Fazeram as fardas Controlaram bastante para ajudar as tropas Isto é o autocarro ao pão e off Isto é o Marshall Aqui da zona Já foi nem em tempos E está a trafogar-se qual é Daquele lado E viu o autocarro 453 Do 27 Aqui é a Praça de Trafalgar É esta aqui Acordas 5 Posteristas Acordas 6 Vamos lá mostrar onde é que eles produzem Esse material Produções todas Quase mais turistas Quase mais turistas O que é que este pessoal faz aqui, hein? Minha Trabalha, não é? Eu quero me estar a perguntar Trafalgar Square Trafalgar Square Vamos lá Vamos lá Vamos lá Quase a terminar ali também É por um pouco Já deu E é esta aqui E é esta aqui A Praça de Trafalgar Vamos lá ver Uns 4 milhões De imponente Vou passar para o outro lado É um bom carro, hein Kevin? Eu acho que é um daqueles Hehehe É de lá aí Eu tenho uma foto a olhar para aqui Vamos lá ver onde é que está Você que me fotí lá Vamos lá Mas me foto a tomar aí É que é bom O Museu d'Art Nacional é aqui. O Museu d'Art de Médio é um dos cento-favo. Onde é que está a nossa? Tá ali. a trombomadinha nossa, Portugal, é? é, agora está a fazer de chipre está a fazer de chipre? sim vamos lá vamos ver a loja de Leico para aquele lado fica para ali para queira para cima aqui está verdade, tem que ir mais à frente Phil Marshall o Marshall de campo a última tática é já filmar este gancho Phil Marshall, ali está mais uma vez Phil Marshall e ali Phil Marshall Phil Marshall Phil Marshall Phil Marshall é isto aqui o maior Burger King de Inglaterra temos aqui à nossa frente desde 1954 vamos aqui ao Burger King e aí 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 E aqui não é O grande diferença só com o pequeno chega é regular regular é melhor coisa grande Fanta escolheste tudo assim que dá para entre os dois também Lembra, интересно A gente vai partir A gente vai baixar Vamos pegar a mesa Vamos pegar ela Vamos pegar ela eu acho que essa é a coisas é que é muito diferente você quer chocolate? vocês querem maio de maio de barbaco? mas o mesmo? Sim, quando entrasse a escola outra vez, vá. O que é que está o basquete? Então, delete, delete, ok, mas não está aqui o meu cheque. Então, vamos lá. Então para ter jelions, cairos... Tem um chão, preto de tiro... Que tempo. Tenho vinte e dois pésimos. Agora. Vou colocar um pouco mais, mais um pouco... Tens que pôr para a ordem. 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 Tens que pôr para a ordem.